Estevam tá chocando o mundo, não somente o Brasil, mas como a Europa toda. Não é à toa que vem se falando que depois da era Neymar, o Estevam é a joia mais preciosa que o futebol brasileiro tem. Nesses vídeos, bora ver as vezes que o Estevam impressionou a mídia e também o mundo todo com sua habilidade de hibris e gols jogando no Palmeiras. Já deixa o like e se inscreve que vai ajudar muito se você gosta desse tipo de conteúdo. E já bora ver as 5 vezes que Estevam chocou o mundo. Bora lá! Aí veio o Estevam. Meu irmão, não dá nem pra falar dele. O que falarámos dele? O que a gente pode falar dele? Ele vai ser uma lenda do futebol, esse moleque. E eu já errei muito. Eu já errei em Gabriel Jesus, já errei em um monte de gente, já errei. Sabe, o Pato. Sabe que o Pato é o seu futebol jogador do mundo. Desde o Neymar, eu nunca vi um talento no futebol brasileiro como o Estevam. Tipo, eu acho que esse moleque, com 17 anos, o que ele faz, eu comparo com o começo do Neymar. Sei que vão me xingar, sei que vão... Ele pode não dar o futuro do Neymar. Cara, todo jogo do Palmeiras ontem foi em cima dele e ele com personalidade. Todo lance no Estevam é perigo de gol. Quase que ele fez um gol de placa. Toda bola vai nele. Não é no Veiga, não é no Rony, é nele. O time do Palmeiras procura um garoto de 17 anos. Aí o Abel vai na coletiva e fala, peço que só digam que ele joga muito bem. Não dá, pô. Pra mim, o moleque, dá pra comparar ao começo do Neymar. Eu acho que esse moleque vai ser o maior jogador do mundo. Eu posso errar como errei do Vivaldo, como errei do Vinícius Júnior, como errei de um outro. Lá vem ele. Aberto aqui na direita. Dominou. Tem dois jogadores do Atlético em cima dele. Ele vem carregando com a esquerda. Trava. Veja o desespero no olhar. Balançou o corpo. Trouxe pro fundo. Balançou pra dentro com a esquerda de novo. E aí, não é só o drible. O drible, ele é difícil de pegar, ele é liso, ele é ágil. Mas olha a força da conclusão do moleque. Olha a porrada que ele deu pra concluir o lance. Isso é que chama a atenção. Ó, é muito forte. Traz pra dentro. E essa conclusão no teto do gol, que é uma conclusão de treino, né? Os caras fazem direto no treino. O treino eles acertam todos. O jogo é mais difícil. Mais um gol do Estevão. Ele já é vice-artilheiro, líder de assistências e tá a um gol do Pedro em participações diretas, né? Porque o Pedro, ele é artilheiro com uma falguinha maior. E é isso. Vai somando os números. O que eu falei foi que eu, aos 18 anos... Ele tem 18 e 17. 17? 17. Aos 17 anos, eu não chegava nem aos pés dele com 17 anos. Foi isso que eu falei. E é pura realidade. O que esse menino faz com 17 anos... Tu não fazia? Eu não fico de jeito nenhum. As pessoas hoje têm que olhar uma coisa. Subia um monte de jovem. Subia, descia, subia, descia, jogava, não jogava. Quem que é o melhor jogador do Palmeiras hoje? É ele. Não, ele não subiu. Ele é o melhor jogador do time do Palmeiras. Ele é o melhor. Que é o melhor ou o segundo ou o terceiro melhor time do Brasil. É. Tu subiu quantos anos no Flamengo? Eu subi, de repente, com 18 anos, primeiro jogo. Mas não é subir definitivo. Eu subi definitivo com 19 anos. Que aí eu fiquei no profissional. Mas então assim... Então, falando isso, dentro de um processo de evolução, Pô, eu não vejo o teto pra esse moleque. Se ele tiver esse processo de evolução, ele tem 17. Às vezes você com 17, 18 anos, já chega ao seu alto. O teu jogo é esse e vai ser sempre esse. O jogo dele é esse. Excelente. Se subir, pô, imagina onde esse menino pode chegar. Não, porque o Hendrick, pô, esse moleque tá subindo. Hendrick, calma aí que vocês vão ver de verdade quem vem aí. É, que são jogadores diferentes. Não, são jogadores diferentes. Ele joga mais futebol com o Hendrick. Não é ofício do duro. Mas o Hendrick é mais goleador que ele. Eu acho que ele tem que jogar ali. A posição melhor pra ele jogar seria ali. Entendo, obviamente, o Abel. Porque não vai prescindir de um Veiga. Porque colocar o Veiga lá e ele pra cá, aí o Abel não vai fazer que o Veiga joga ali. A posição do Veiga é só essa. Ele tem essa... Por ser tão bom, ele joga na ponta, joga no meio. Tá bom, joga bonita. Mas eu acho que no futuro, até pra carreira dele, eu acho que seria melhor. Mas enfim, é difícil mudar, né? Maurício pro Richard Rios. Voltou bem usar pele. Aí teve um bracinho ali do Richard Rios. O Juizão deixou de seguir. Aqui o Estevam. Passou no meio de dois. Bateu forte. GOLAÇO! GOLAÇO! GOLAÇO do Palmeiras! Ele é diferente. O futebol, não interessa a idade. 17, 18, 25, 30. O talento fala mais alto. Estevam! Ele limpa bonito. Solta o Palácio da Gaveta! O Estevam. Isso que você tá falando. Sabe o que eles vão falar? Eu tô vendo aqui. Tá muito cedo. Tá muito cedo. Tá muito cedo. A mãe vai ver o moleque de 16 anos jogando. Que é o Yamal. É. O Pedro saiu agora machucado, que o Tony Croy deu entrada. 19 anos. A gente tá falando do Berger. O Berger tem 21 anos. Já parece um senhor do campo. Aí o cara aqui no Brasil, rapaz, a gente tem o maior exemplo do maior atleta da história. Do futebol. Pelé foi pra Copa do Mundo, pessoal. Ela fica falando em blindagem, cara. E sabe o que ele fica falando em blindagem? Tudo ex-atleta. Tite já foi jogador. Dorival já foi jogador. Meu irmão, se tem uma pessoa que eu não queria ser hoje na face deste planeta, durante 90 minutos, de Palmeiras e Bahia, é Juba. Meu irmão, que sofrimento, viu? Juba é o seguinte. No começo ele até conseguiu ter um time pra antecipar as bolas que eram metidas pra Estevam. Mas depois, meu irmão, deixou esse menino dominar. E mesmo o Bahia, às vezes, duplicando e até triplicando a marcação, o maldito achava espaço. O maldito, claro, passou de expressão, é um grande talento, jogador fabuloso, é bonito de melhorar. Claro que não, contra o nosso time, mas é um jogador aço. O Juba hoje sofreu, sofreu, sofreu. Quando deu 26 minutos no segundo tempo, esse menino saiu, acho que Juba deve ter ajoelhado e agradecido a Deus. Eu acho que ele é um jogador especial, assim como a gente viu o Lucas no São Paulo surgir e outros grandes jogadores. O Neymar surgiu no Santos. Eu acho que ele é um jogador muito especial, talentosíssimo. Apesar da pouca idade, faz boas escolhas durante o jogo. Tem tudo aí para ser um dos grandes do futebol mundial. Tem tudo para isso. Qual jogador jovem dessa nova geração que te deixa mais empolgado? Estevão do Palmeiras. Acho que é um grande talento que surgiu hoje no futebol brasileiro. E eu acho que ele vai ser um gênero. No pênalti, no pênalti o Fábio matou a jogada. Vai lá, Rogério. Estevão partiu, levou para o pé canhoto, bateu dali também. Vem golaço! Partiu para cima, é a característica dele. Deixa para trás a marcação, emenda de pé canhoto. Manda lá na gaveta, onde é impossível pegar. Estevão de canhota. Rapaziada, hoje em dia a joia brasileira é o nome de Estevão. Também tem um Ender aqui também. Mas Estevão é o cara mais vibrador aí. O mais novo também, 17 anos. Goleador. E pode passar os números de Neymar. Enquanto o Neymar tinha 17 anos, o Estevão tem 17. Pode passar os números de gols, assistência e jogadas com gols. Então, Estevão tem tudo aí para ser uma promessa muito gigante. E se ele continuar evoluindo cada vez mais, eu tenho certeza que ele pode sim ser a peça fundamental para o Brasil. Também para a seleção brasileira. Porque já sabemos que o Neymar está com a idade chegando, com muitas lesões. Então, quando o Neymar se aposentar, pode sim ser o nome de Estevão, o craque da seleção brasileira. Mas já comenta sua opinião sobre o vídeo e também sobre Estevão. O que vocês acham do Estevão? É a maior promessa que o futebol tem? Sim ou não? Já comenta tudo, deixa o like. Tamo junto e falou!